De Carlos Drummond de Andrade, José, e agora José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora José? E agora José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar. Mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas? Não há mais. José, e agora? Se você gritasse. Se você gemesse. Se você tocasse a valsa vienense. Se você dormisse. Se você cansasse. Se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua para se encostar. Sem cavalo preto que fuja galope. Você é macho, José. José, para onde?